Eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo aqui, simplesmente um pincel pinta a pata do bicanco E se não me engano o bicanco é um touro né galera, eu acho que se você passar esmalte na pata de um touro ele vai cheirar pra você hein 4 horas eu ainda tenho que esperar esse monstro Beleza mano, eu tô aqui na ilha de ar, vou acender as tochas aqui E cara, toda gameplay que eu fizer na temporada do amor, seja com o evento, eu vou acender as tochas na ilha de ar Se você apareceu, apareceu mano Beleza, o bicho tá disponível? Tá, e meu Deus O cara é rosa Calma, 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 esse bicanco raro ele é tudo, sabe cara, ele pintou as unhas Eu não consigo ver as patas dele direito mano Eu gostei disso daí, sabe cara, por causa que a temporada do amor faz sentido eles fazerem ele rosa, meio amoroso né Ficou legal até, não sei porque é um olho né, mas até que o bicanco combina com o olho, vamos falar Deu um lado cara, tentar fazer ele e a gente vai conseguir cara Cara, se você quiser me ajudar a conseguir esse bicanco raro, deixa o like aí mano Que dá sorte Então cara, o melhor jeito de você fazer é espirador E o bicanco é claro Não deu de primeira mano, já pensou dar de primeira? Eu ia chorar mano, porque eu não sou aquela pessoa de ter aquelas cagadas e conseguir de primeira O ovo dele parece aqueles bombons, aquelas, sei lá mano, aquilo lá que tem dentro do sonho de valsa, sabe Já tá aqui mano, vem meu flash Mano, certeza que meus inscritos vão chegar na ilha e falar Meu Deus, o cara já conseguiu, como assim cara? Mas que bonitinho mano, nossa mano, o bicho é mole Sei lá mano, drag king Agora mano, um desafio muito grande Consegui na ilha das fadas Mas antes eu vou pegar uns diamantes, né Claro, pra eu juntar Vamos ver se tem algum diamante nessa caverna mano Eu preciso conseguir esse bicanco raro logo mano Na ilha das fadas Ah mano, acho que não vai ter nada Bem, a maioria das vezes tem diamante no chão, né Ah, meu Deus Agora eu posso conseguir o bicanco raro Vamos galera E vamos tentar criar ele, né mano Beleza, tarta paz Bicanco Vem, vem, vem Nossa, de primeira Mano, explodi aqui Não, já deixa o like nesse vídeo cara Você que deixou o like e fez eu ganhar mano Muito obrigado mano, cara, eu te amo E temos nossa drag queen em todas as ilhas Nossa, agora canta aí Acho que a história é tipo assim Sabia que eu posso pintar as unhas de todo mundo Vai ficar bonito Deixa eu pintar suas patas aí, minha amiga E assim nasce a drag queen GAY